E aí pessoal cheguei aqui ó no escritório da Narina Skateboard uma das marcas do skate mais antigas aí do mercado e vamos conhecer aqui um pouquinho o espaço sensacional que o escritório tá aí não é a fábrica a fábrica que eu vou mostrar aqui olha tem um quadrozão aqui nada ó Narina Narina e vocês vem aqui olha a turma aqui do escritório E aí ali é o grande jiba aí é quem manda na narinada toda aqui é o Caio aqui trampando e Danilo foi e tem o Danilão que foi ali no banheiro aqui ó veja aqui um aí o Danilão aí Bora Danilo olha aqui alguns produtos só de leve para vocês entenderem que a Narina tá nativa sabe que a galera me pergunta muito na estrada para só ver o adesivo na Kombi Narina Narina Skateboard Narina Skateboard Ah eu tinha eu usava essa marca na época das antigas eu fiz rapaz ainda existe tá nativa os produtos de qualidade do mesmo jeito ó olha aqui as rodinhas e Narina cara que massa mano ó sensacional e olha aqui ó Narina TNT um clássico com essa mescladinha coisa mais linda a minha dessa aqui ó a minha dessa aqui só que laranja muito massa olha que massa entendeu isso é só um pouquinho dos produtos que a Narina tem né fora a roupa que tem pra caramba ó altas roupas sensacionais de todo jeito olha o narina também rapaz Narina tem skate completo meu amigo aqui ó aqui o shape de todo jeito olha o shape personalizado muito errado entendeu é isso aí rapaz Narina tá nativa muita gente me pergunta tá cair a Narina isso é Narina Narina tá rolando rapaz tá pensando o que e tamo junto Narina e surto tamo junto aí Nessa parceria sensacional né galera valeu E aí 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 É rolamento, meu velho É rolamento, meu velho